John Boy. Agora John Boy pegou moda também de beber água no copinho, só que ele quer que põe dentro da pia, ó, olha se é possível isso, ó, dentro da pia e eu vou atrás, né, fazendo todos os gostos, tudo, é, mãe é mãe, mãe é mãe, ó, como dizia mamãe, é, ó, John Boy Nial, agora veio outro aqui, Nicolão Nial também quer, hum, meu Deus do céu, como é que é, vai ser o quê? Um copia do outro, ah, não, o Nicolão vai beber lá no potinho deles, eles têm dois potinhos aqui, o outro aqui, hoje é 20 de dezembro de 2021, segunda-feira, quase uma hora da tarde, no canto mil em Monte Alegre do Sul e eu aqui filmando o gato bebendo água, possível isso, ó, olha lá, lá Nicolau, Nicolau Mial, cada um inventa uma moda e eu aqui achando lindo, maravilhoso e acho mesmo lindo, maravilhoso, ah, como bebe água, né, só porque é novidade, né, né, então, bom dia pra todos, acabou, aí, estragou o filme, ó, o rabo, ah, pronto, né, Nicolau, Nicolauzinho, ó, o colauzinho, bebe também lá, isso, bebe todos no copinho, pronto, tchau, tchau.